Você acha que um momento ali crucial foi quando o Lúcio reclamou de ter sido substituído e você fez o que acha que é a função do técnico? Não permitiu isso, não permitiu que o negócio crescesse de uma maneira que engolisse o seu trabalho, você mostrou que você estava fazendo um negócio consciente e que era o melhor para o São Paulo. Eu queria que você falasse primeiro desse ponto do Lúcio e depois o que esse jogo contra o Atlético traz de benefício ou até pode prejudicar o São Paulo nas oitavas de final? O que o time não pode fazer nas oitavas de final para ganhar de novo do Atlético bem como fez no primeiro jogo e garantir a vaga lá em Minas depois? Em relação aos problemas, antes do caso do Lúcio, a gente teve um caso do Ganso. O caso do Ganso foi tratado mais individualmente, eu, atleta, sem problema, jogador. O Ganso, além de ser um bom profissional, é uma pessoa muito íntegra. Então a gente solucionou aquilo individualmente, só que essa solução o grupo não ficou sabendo como foi a conversa e logo depois a gente teve um problema com o Lúcio. Aí sim, como era o segundo caso seguido, eu como comandante da equipe, técnico da equipe, a gente teve que fazer uma reunião mais ampla, aprofundar em alguns temas, verdadeira lavagem de roupa ali internamente, mas foi uma reunião muito boa, muito proveitosa, onde eu coloquei algumas situações que eu não concordaria e não aceitaria como técnico do São Paulo. O grupo entendeu e a partir daquele momento começamos todo mundo a remar junto. Ainda não teve mais problemas, logo depois o Lúcio ficou fora do outro jogo porque estava suspenso do Campeonato Paulista. O Edson jogou e na minha avaliação jogou bem e eu mantive o Edson ali. Não foi nenhuma prova, queria dar uma prova para o elenco para mostrar que realmente eu que ia definir as coisas. Então eu tive essa opção, o Lúcio, mesmo sendo campeão mundial com experiência, teve a humildade para vir trabalhar e isso também mostrou para a gente que realmente é um jogador que estava muito interessado em continuar no projeto e serve de referência hoje, principalmente para os jogadores mais jovens. Depois o Lúcio veio em treinamento, veio recuperando tecnicamente, emocionalmente e recuperou de novo a sua posição dentro de campo em treinamento, porque se tivesse acomodado, não estaria hoje jogando na equipe. Então esses problemas eles foram solucionados e hoje a gente pode dizer que a gente está com um grupo muito focado nessa Libertadores e acho que esse jogo do Atlético, já entrando na sua segunda pergunta, ele tem que, esse jogo que a gente fez, ele tem que ser a nossa referência para qualquer jogo, não só para o enfrentamento do Atlético, mas para o enfrentamento do Penapolense, depois dentro do campeonato brasileiro, depois na decisão da Recopa com o Corinthians, eu acho que se a gente jogar nesse nível que a gente jogou de entrega física, de entrega emocional, aliada à qualidade técnica que essa equipe tem e mais a parte tática que já está toda trabalhada hoje, todo jogador de São Paulo, ele sabe a sua função individual e coletiva na equipe, com poste de bola e sem poste de bola, o momento de fazer uma marcação avançada, de as linhas marcaram mais à frente, o momento das linhas marcar mais atrás, a forma como se explora o contra-ataque, logicamente que é uma equipe que tende a evoluir, mas esse jogo ele é uma referência e eu logo depois do jogo eu fiz questão de reunir os jogadores no vestiário e passei isso. Se a gente jogar nesse nível mental de entrega física, a nossa equipe ela é candidata, logicamente nós estamos falando de um país que tem várias equipes com qualidade, mas a nossa equipe ela tem, ela entra aí como candidata para lutar por título em qualquer competição na temporada.